Malu Porelli, baby, maluco, você tá maluco? Stoopidog, o Stoopidog, é o Stoopidog. É como ainda não seguia o Stoopidog, começa já a follow, mano. Stoopidog, Stoopidog fez o quê? Tô ouvindo, meu vídeo. Qual o vídeo então? Aquilo que eu fiz aí? Não, tô ouvindo. Tendo um programa com aquela aí, aquele outro maluco. Ok, ok, qual o programa? Tô ouvindo o último programa que eu fiz. O Edgar, o Edgar. Yeah. Oh, Stoopidog é o Stoopidog. Desliga, pô, eu só desliguei, só liguei o Whatsapp, só liguei a neta. É, eu vou desmessar. Não tô conseguindo entrar no Insta, eu tô tentando entrar no Insta, não tô conseguindo. Muitas vezes o telefone ficou pesado, carga a banza, pô. Seja bem-vindo à Epandi TV. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal. Depois disso, assim, nós fizemos a estondagem, teve outros programas televisivos, mas acho que a passagem por aqui surpreendeu-nos todos. Tanto pra nós, quanto pra o Edgar, assim, de forma geral, né? E nós publicamos, né? Publicamos o vídeo, estavas aqui, recebeste o convite, nosso convite, recebeste de bom grado, vinhas, fizeste as tuas cenas. Inclusive, até nem tiraste foto, porque foste. É, 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 não. Não, tinha que ir como agora. Tava procurando a foto pra colocar a foto de capa. É, é, é. Não está, não tinha, porque não tiraste. Deus que escreve em linhas tortas, coisas certas, não? Claro, é. É, é, é. Então, viste o que aconteceu? Sim, sim, sim. Sim, e impactou o Boa Fish mesmo. Sim. O Edgar acaba... O programa do Edgar, ou a Ipan TV, acaba também por ter uma energia boa positiva e o Edgar, quando publicou aquilo, fez a colaboração comigo, né? No Insta. Sim. E o Edgar também tem um bom número de seguidores. Claro. Sim, e seguidores fiéis e não é uma coisa normal, eu sei o nosso vídeo. Sim. Não é uma coisa normal. E eu sabia que de uma forma ou de outra podia impactar, não até ali. Sim. Essa é a questão. O impacto... Mas eu sabia, mas eu sabia. Todo mundo esperou que teria impactado e tudo mais. Tanto é que nós publicamos em colaboração com o Edgar, o Edgar também te colocou. Sim, sim, sim. E foi. Ok, mas para a nossa bela surpresa é que aquilo estava a andar muito. Até agora está a andar muito. Acho que é um dos 3º ou 2º vídeos do Edgar com mais visualizações atualmente. Sim. Nós pegamos e, para a nossa bela surpresa, num dia alguém... Ou seja, na verdade, nós estávamos a fazer uma live. Uma live lá no YouTube e alguém disse, olha, o Snoop Dogg partilhou um vídeo do canal. Eu estava saindo do salo, mano. Eu estava saindo do salo. Eu estava saindo do salo. Eu me deparei com uma ligação de uma tropa que eu nunca mais vi, mano. Isso aí que eu coloco pânico com isso aí. Isso aí então é como? Bipo? Tem uma boa de saldo? Como é que é, mano? Gucci é a Gucci. Coloco por ele, baby. Mão maluco. Você está maluco. Snoop Dogg. Oh, Snoop Dogg. É como ainda não seguia o Snoop Dogg? Começa já a follow, mano. Snoop Dogg, Snoop Dogg fez o quê? Tô ouvindo. Meu vídeo. Qual o vídeo então? Aquilo que eu fiz aí? Não. Tô ouvindo. Tendo um programa com aquele aí, aquele outro maluco. O que aí? O que aí? Qual o programa? Tô ouvindo o último programa que eu fiz. É. O Edgard. É o Edgard. É o Edgard. Oh, Snoop Dogg é o Snoop Dogg. Desligo, pô. Só desliguei. Só liguei o Whatsapp. Só liguei a Nete. É. O Edgard. Não tô consegui entrar no Insta. Eu tô tentando entrar no Insta. Não tô consegui. Muitas vezes o telefone ficou pesado. Carga a basa, pô. Carga a basa, tropa. O que que tá se passando esse mambo? É. Para, vamos parar o carro. Nossos serviços. Gravações de videoclipe. Comentários para empresas e particulares. Minisséries. Coberturas de eventos institucionais. Gravações de miniconcertos. Nós estamos aqui na Epandi TV. Podcast e muito mais. Temos profissionais qualificados para produzir conteúdos originais e de mais alta qualidade. Epandi TV. A TV se identifica. Legenda por Sônia Ruberti